Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho neste momento trazer sobre a sua vida mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Mas antes de estarmos meditando na palavra desta noite, eu convido você juntamente com a sua família e seus amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. E não esqueça de deixar o seu pedido de oração. Vamos meditar na palavra desta noite. Números, capítulo de número 14, versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e no lá dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei, e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos porá nesta terra. Que terra era essa que a Bíblia está destacando? A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas o povo daquela época, a Bíblia diz que os israelitas estavam querendo voltar para o Egito. Pareciam que não haviam tido um relacionamento profundo para com Deus. Havia murmuração no meio do povo. Havia lamentações, questionamentos. Havia dúvidas no coração deles. Isso impediu que muitos, muitos entrassem na cidade, na terra prometida. Muitos que poderiam ter estado, não conseguiram adentrar. Assim também será nos dias de hoje. O Deus da Bíblia nos fez uma promessa. Quando ele se ausentou, depois dele ressuscitar dentre os mortos, ele disse, eu vou vos preparar lugar. E depois que eu vos preparar lugar, eu o tornarei a vós e vos levarei para estar comigo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. A primeira parte que nós estamos lendo em números, está se referindo a terra de Canaã. Mas quando nós transmitimos aos dias da atualidade, nós estamos falando agora a respeito da cidade santa, aonde a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros são de cristais reluzentes, aonde nós iremos morar eternamente, se mantermos uma vida de obediência e de fidelidade para com Deus. O povo da atualidade não pode se deixar ser levado, assim como aconteceu na antiguidade, em que o povo queria voltar ao Egito. O que tipifica o Egito nos dias de hoje, comparado a estes tempos? O mundo, o mundanismo, os prazeres da carne, as destruições sobre os lares, através das drogas, do alcoolismo, da prostituição, dos jogos de azar. O inimigo de nossas almas tem tentado, de todas as maneiras, destruir as famílias, tirarem as famílias do propósito de Deus. E muitos, há muitos que ainda têm dúvidas, em seus corações. Não sabem se vão servir a Deus, ou se vão servir ao mundo. Não sabem se querem obedecer a Deus, ou se querem seguir os seus próprios desejos, os seus próprios preceitos, os seus próprios prazeres, desejos e vontades. Mas a Bíblia está nos afirmando, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, para alguém entrar na terra de Canaã, precisava que o Senhor agradasse desta pessoa. nos dias de hoje só vai entrar no céu, só vai entrar na cidade santa, aqueles na qual o Senhor se agradar. E como agradar a Deus? Obedecendo a Ele, sendo fiel a Ele. Não adianta apenas nós queremos a bênção, e não quisermos servir, e obedecer o dono da bênção. É preciso entender que muito mais tem o Senhor para nos dar, do que nós para dar a Ele. A Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas só vamos experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se nós obedecermos a Ele. se confessarmos a Deus, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, se adorarmos somente a Ele, se abrirmos mão dos ídolos, e termos somente um Deus que é digno de todo louvor, e de toda adoração. O Seu nome é Jesus, um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, que está nos vendo, que está nos contemplando. É tempo de agradar a Deus, é tempo de fazer a sua vontade, é tempo de obedecer a sua palavra, mesmo passando por provações, por desertos, angústias, creia, Deus está te contemplando, e se você servir a Ele, em espírito e em verdade, em fidelidade, em obediência e em compromisso sincero com Ele, Ele cuidará de todos os detalhes da sua vida, e lhe dará a vitória. Não importa qual é o problema, não importa o tamanho do gigante, não importa qual é o grau da enfermidade, se você estiver disposto a servir a Deus, todo mal cairá por terra, em nome do Senhor Jesus. Creia no poder da palavra, porque palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos orar agora, momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nos ensina a te obedecer, nos ensina a te servir em espírito e em verdade, nos ensina a orar como convém, nos ensina a andar, a seguir como convém, a fazer a tua vontade, a obedecer os teus mandamentos, nos ensina a sermos cada dia mais e mais imagem e semelhança de Deus, nos ensina a perdoar, nos ensina a liberar perdão, nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos ensina a te obedecer e a te amar, sobre tudo, sobre todas as coisas, a colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas, nos ensina a mantermos uma vida de sinceridade, de verdade, de obediência, de compromisso sincero para com o Senhor, nos ensina a permanecermos firmes na rocha que é Cristo Jesus, nos ensina a ser o exemplo dos fiéis, nos ensina a ser santos como o Senhor é santo, nos ensina a sermos humildes, mansos e fiéis e leais a ti, nos ensina, ó Deus, a fazer conforme tu queres, porque se nós aprendermos com os teus ensinamentos, nós poderemos agradar ao Senhor, e agradar ao Senhor é entrar, é ter o direito, é ser conduzido a vida eterna, é pela graça, o Senhor nos deu livre arbítrio para escolher, mas é necessário te obedecer, e agradar ao Senhor em todos os sentidos, eu ministro e profetizo sobre os teus filhos, que estão sendo alcançados agora por esta oração, por este momento de fé, que o Senhor venha trazer força ao fraco, alegria ao triste, que o Senhor possa encher os que estão vazios, que o Senhor possa curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, que o Senhor venha mudar a história do teu povo, eu intercedo pelaqueles que estão nos hospitais agora, e ministro cura, milagre, restauração pelo poder que há no nome de Jesus, eu intercedo pelaqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias, nos cárceres, atrás das grades, eu profetizo libertação, eu profetizo renúncia, eu profetizo uma nova história, liberdade, um novo recomeço, e que possam te servir em espírito e em verdade, eu intercedo pelaqueles que se afastaram dos teus caminhos, ó Deus, da tua casa, e eles venham reconciliar com o Senhor, voltar a te servir em espírito e em verdade, eu profetizo que esta noite, o teu filho e a tua filha vai dormir em paz, na tua presença, o sono do justo, com alegria e unção, em um nome de Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória, até um próximo momento de fé, em um nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.